Para o ator Mikhail Tchekov, capítulo 5, o gesto psicológico, exercício 17. Faça uma série de improvisações com ritmos interior e exterior, contrastantes. Por exemplo, um grande hotel à noite. Moços com movimentos rápidos, eficientes, habituais, retiram bagagens dos elevadores, separam-nas e carregam-nas até os automóveis, que as aguardam e devem apressar-se para pegar o trem noturno. O ritmo exterior dos moços é rápido, mas eles são indiferentes à excitação dos hóspedes que estão liquidando suas contas para sair. O ritmo interior dos moços é lento. Os hóspedes que saem, pelo contrário, tentando conservar uma calma exterior, estão intimamente excitados, receando perder o trem. O ritmo interior é lento, mas o interior é rápido. Para mais exercícios sobre ritmos interiores e exteriores, podem ser usados os exemplos contidos no capítulo 12. Leia peças teatrais com o propósito de tentar identificar diferentes ritmos em distintas combinações. Resumo sobre o gesto psicológico. 1. O gesto psicológico estimula a nossa força de vontade, dá-lhe uma direção definida, desperta sentimentos e oferece-nos uma versão condensada da personagem. 2. O gesto psicológico deve ser arquetípico, forte, simples e bem formado. Deve irradiar e ser bem desempenhado no ritmo correto. 3. Desenvolva a sensibilidade ao gesto psicológico. 4. Saiba distinguir entre ritmos interiores e exteriores. 3. Desenvolva a sensibilidade ao gesto psicológico. 4. Desenvolva a sensibilidade ao gesto psicológico. E aí 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 E aí